Abre os olhos E só vejo a escuridão O medo bate a porta querendo entrar O sol não brilha mais, tua luz escureceu Eu vejo em meu passado, só cacos o meu eu Então eu vou clamar que Deus me ouvirá E a restaura meu coração Eu lido aos seus pés, porque grande tu és Escute ao meu favor Filho de ouvir, olhe para mim Me dá mais uma chance, arrepentido estou O que restou de mim pode reconstruir Um novo adorador Para te exaltar Deus de amor Abre os olhos e só vejo a escuridão O medo bate a porta querendo entrar O sol não brilha mais, tua luz escureceu Eu vejo em meu passado, só cacos o meu eu Então eu vou clamar que Deus me ouvirá Irá restaurar meu coração Eu lido aos seus pés, porque grande tu és Escute ao meu amor Filho de ouvir, olhe para mim Me dá mais uma chance, arrepentido estou Com o que restou de mim Pode construir um novo adorador Para te exaltar Deus de amor Oh, oh, oh E aí Música Filho de Davi, olhe para mim Me dá mais uma chance, arrependido estou O que sou de mim, pode reconstruir Um novo adorador, pra te exaltar Deus de amor Pra te exaltar, Deus de amor Pra te exaltar, Deus de amor Glória a Deus! Nós somos a banda Susset, Ayrton Dias, guitarra, Mason, teclado, show, batera, Davi, contrabaixo, Max, vocal